Então a vida mudou demais Eu falando aqui velho Dá vontade de chorar, tá ligado? Acho que muitos não vão entender Salve galera, filhos de total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Hoje o vídeo vai tá top, mano A gente bateu 9 mil inscritos no canal Vai vir vídeo especial, tá ligado? Vai vir vídeo especial, tô preparando ainda, tô fazendo um negocinho da hora Cês vão curtir, mas galera Olha onde chegou, mano, olha a nossa garagem Que coisa mais linda, velho, olha que coisa mais linda Tá ligado? Pola aqui, voiaje ali Sempre sonhei, mano, em ter uma garagem assim, tá ligado? Sempre sonhei, mano, e a gente realizou Então eu falo pra vocês, velho, qualquer sonho que você tiver Na sua vida, mano, vai atrás Estude, trabalhe, mano, nunca passa a perder ninguém Que você vai conseguir Essa é uma dica que eu deixo pra vocês Se você tem um sonho, mano, corre atrás Que você chegue, velho, respeita seu pai, respeita sua mãe Respeita sua família, respeita as pessoas Tá ligado? Tenha humildade Que você também vai conseguir muitas coisas na sua vida Tá ligado? Hoje eu cheguei na minha garagem assim, ó Nunca imaginei dentro de dois carros Dois carros que eu sempre fiz, velho E hoje tá na minha garagem, quitados Você hoje em dia pode tá triste Agora, nesse momento você pode tá triste Pensando que você não vai conquistar nada Que você não tem nada Velho, a vida muda Acredite em você, velho Você precisa acreditar mais em você Pra você subir na vida Então acredite em você, velho Se você hoje não tem nada Amanhã pode ser um novo dia Corre atrás que você realiza As coisas mudam, a vida muda Então, rapaziada, isso aí que eu deixo pra vocês Acredite no seu sonho Que você vai conquistar tudo, velho Seja humilde Batalhe Batalhe bastante Corra atrás Se você tem um sonho de abrir um canal No YouTube malariado No YouTube proporcionou muita coisa pra mim, velho Muita coisa pra mim E é isso aí, velho A gente vai dar um rolê pesado Porque, mano, você é louco, velho É negócio Porque minha história foi difícil, mano Pra chegar aqui foi difícil Mas a gente chegou Os dois carros quitados Polo E o Voyage 85 Tá nas mãos Então, velho Se você tem um sonho Corre atrás que você realiza, velho Tá ligado? Então vamos pro rolê Porque esse rolê vai vir pesado Rapaziada, já peço pra você Deixar o like aí embaixo Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho E a gente tamo em rumo A 10 mil inscritos no canal, velho Isso aí é muita coisa Então, rapaziada Batemos 9 Graças a Deus Tô muito feliz Se é louco, não tem Nunca imaginei que eu ia chegar 9 mil inscritos no canal Chegamos E a gente vai dar um rolê pesado Pra destrair a cabeça Pra conversar Então bora nessa A gente vai de polo, tá ligado? A gente vai de polo A gente vai gravar um carro vlog Com o Voyage também Nessa semana aí Vai ter um carro vlog com o Voyage Então espere Que vai vir novidade, tá ligado? Galera, já tamo aqui no carro vlog Vamos começar aqui Paramos aqui pra ajeitar a câmera É... Vamos começar mais um vídeo Eu acho que vocês tá reparando aqui Vermelhinho Olha como que ficou aí, né? Depois de... De ter mudado Ficou top, né, galera? Fala aí, ó Os negocinhos vermelhos aqui Ali nas outras portas Nas outras portas de trás também tem E vamos aí com mais um carro Vlog pesado E... Como eu tava falando pra vocês Olha onde eu cheguei Nunca sonhei Nunca imaginei Que eu ia ter dois carros quitados, galera Já andei muito a pé Já não tive carro também Então... Pra você que hoje Não tem um carro Que não tem nada E pensa que nunca vai conseguir, velho Você vai conseguir sim Você tem que acreditar mais em você Você tem que ter um foco Falar, não Eu vou conseguir Eu vou conseguir E correr atrás, mano Batalhar Que você conquista, velho Eu já passei momentos difíceis também na vida Nunca foi Desse jeito assim que eu tô hoje em dia Com dois carros Quitado Meu Posso falar que é meu Nunca imaginei Mas eu também sempre acreditei em mim Sempre falei Não, eu vou conseguir Vou correr atrás Eu quero melhorar Eu quero Eu busquei Sonhei bastante Fui conseguir conquistar Humildade sempre Uma coisa aí que Que eleva você na vida É você ter humildade Entendeu? Mas eu nunca imaginei Que eu ia conseguir tudo isso, velho Ó o barulhão Jamais eu imaginei Que eu ia ter um carro assim, ó Com esse barulho Desse jeito Jamais imaginei, mano Consegui Então acredite em você Porra atrás Você conquista, velho Rapaziada Destralhem no like Batemos 9 mil inscritos Eu tô muito feliz Você é louco De verdade mesmo De verdade Tô muito feliz Porque eu nunca imaginei, mano Muitos me falaram assim No começo Que eu não ia bater mil inscritos Eu sonhava Que eu tinha batido mil inscritos Acordava Olhava o canal lá Tava com 100 inscritos Então a vida mudou demais Eu falando aqui, velho Dá vontade de chorar, tá ligado? Acho que muitos não vão entender Por quê Muitos vão falar Pô, velho Mas por que chorar? Porque, velho Eu lembro de tudo Lembro de tudo Lá atrás Quando não tinha nada Quando eu dava pé Com fome Não que em casa Faltava comida Isso aí nunca faltou Graças a Deus Teve momentos Que teve pouco Claro, teve Acho que todo mundo Teve essas fases na vida De momentos ruins Momentos Que a gente não tem muito dinheiro Pra comprar As coisas que a gente quer Mas Eu andava com fome Porque eu trabalhava em dois lugares E não tinha tempo de comer Ia pé pra um Ia pé pra outro Eu andava mais de 5 km Mais de 6 km a pé Com fome Que não dava tempo de eu comer Foi na época Que eu emagreci bastante E Eu ia andando a pé E pensava assim Pô Será que eu não vou ter nada? Será que eu não vou ter um carro? Será que eu vou ficar sempre na mesma? Eu tava desacreditado Uma época assim E aí eu comecei a acreditar mais em mim Comecei a fazer os vídeos Comecei A postar direto Comecei a evoluir nos vídeos E Consegui abrir muitas portas Deus abriu muitas portas pra mim Hoje em dia a gente chegou aqui Mas Não foi fácil Nada é fácil nessa vida Mas se você também Não Não focar no seu objetivo Não correr atrás Você nunca conquista nada Então você tem um momento da vida Porque se você tem que parar Você tem que repensar O que você tá fazendo Se você tá feliz Se você Se tá compensando pra você Ficar nessa vida que você tá Hoje em dia você pode estar Num serviço E passando por muitos momentos Difíceis Aguentando muito chefe chato Aguentando humilhação direta A sua vida pode mudar Basta você querer mudar ela Você acordar Fazer diferente Ou sei lá Evoluir Procurar uma outra coisa Que te faça bem Que ganhe pouco Mas que te faça bem Às vezes muitos vão atrás de dinheiro Dessas coisas Mas Não tá feliz também Não tá feliz também Com o que tá fazendo Com o que tá correndo atrás Entendeu? Então se você tem um sonho Se você tem um objetivo na vida Corre atrás Às vezes as pessoas vão atrás De ganhar mais dinheiro também E não tem paz Então isso aí eu não quero pra mim Eu quero ter paz Quero viver bem Que eu ganhe pouco Mas eu quero ter paz É isso que a gente tem que procurar Hoje em dia Porque a gente tá numa fase Aqui na terra Que você tem que procurar paz Porque você vê o mundo aí Com muitas coisas acontecendo Muita tragédia Então Busque paz Busque ser feliz Não passe a perna em ninguém Pra poder crescer Só faça as coisas certas Faça com humildade Respeita seu pai e sua mãe Respeita sua família Respeita as pessoas Trabalhe honestamente Busque estude Se você tem um sonho De abrir um canal no YouTube Vai lá Abre um canal no YouTube Se você tem vontade De fazer vlog Vai lá Faça vlog Se você tem vontade De gravar carro vlog Vai lá Grava carro vlog Se você tem um sonho De comprar um carro Vai lá mano Trabalhe A gente um dinheiro Faça de tudo E compre mano Porque a vida passa muito rápido E quando você vê Você não vai conseguir Aproveitar tudo mano Então aproveite Se você tem um sonho Sonhe e busque realizar Não só sonhe Agora eu não vou falar O cara que tem um sonho De conquistar uma Lamborghini também Aí já não é um sonho né mano Aí já é O cara quer ostentar No bagulho né Agora o cara Que quer ter um golzinho Que quer ter um Voyage Que quer ter um Polo aí Que quer ter um carro Da horinha Velho Corra atrás mano Você conquista Não fique esperando as pessoas Bater na sua porta E falar Não Tô o carro aqui Pra você Claro que isso aí Não vai acontecer nunca Então mano Tenha foco aí Persiste Se Deus quiser Eu vou bater 10 mil inscritos Esse ano ainda Eu tenho fé nisso Que eu vou conseguir Nossa mano Isso é louco 10 mil inscritos É gente pra caramba 9 mil inscritos A gente já bateu Já é gente pra caramba E o canal tá fluindo De pouco em pouco Tá fluindo Porque eu bati Eu bati o que Eu bati 9 mil inscritos Já tá indo pra 9 mil e 20 9 mil e 20 Velho No mesmo dia Que a gente bateu Pra você ver Mano aqui é uma vilinha de rico Tem uns carinha boyzinha Aqui tem uns carinha aqui Será que berra aqui? Ó Não tô acelerando muito não Velho Meu álcool vai embora Então é isso que eu deixo pra vocês Se você tem um som Um sonho Batalha pra conquistar Você tem vontade De abrir um canal no Youtube Fazer alguma coisa Vai em frente mano Amorou? Essa mensagem aí Que eu deixo pra vocês É uma buraqueira hein galera Fala pra vocês Fazendo esse prédio aqui É da hora pra morar hein Se Deus quiser um dia Vou ter um dinheiro assim Pra comprar uma casa Vou comprar aqui mano Pode ser em outro lugar também A gente não sabe né mano As coisas só pertencem a Deus Mas tem que sonhar né E é isso aí galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido aí Deixa seu like Se inscreva-se no canal Ativa o sininho Demorou? Matemos 9 mil inscritos E agora estamos rumo a 10 mil inscritos no canal Se Deus quiser Até a próxima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.